Bom dia, meninas! Hoje é 5 de março, sábado, e eu resolvi gravar o vlog do meu final de semana, né filha? Porque nós estamos indo passear e eu vou assim mostrar rápido aqui como eu estou organizando, como eu deixo antes de ir assim, porque é de um dia pro outro, né? Então eu ontem gravei um vlog até da minha sexta-feira aí pra vocês, que com certeza já vai estar no canal, e eu gosto de organizar assim o que eu puder antes de sair, porque quando você volta, sempre você tá cansada do final de semana, né? Aí eu vou na casa da minha tia, vou na casa do meu irmão, então a gente dá uma cansada, e aí quando você chega em casa, nossa, se tiver algo pra fazer, você não vai fazer, porque, né, dá aquele cansaço. Então a Janinha já acordou, como sempre, né? Ela fica muito ansiosa, né Janinha? A roupinha dela já está aqui, aí já separei a roupinha do Brendon e do Braia, né? Então ontem ficamos na sala, porque aí eu já deixei a caminha arrumada, então isso aí já me facilitou também, né? Ó, tá tudo ok, tudo no lugar. Esse banheiro, ontem à noite eu só deixei assim, porque eu ainda vou tirar o lixinho, né? Então eu já deixei assim pra poder tirar, e ontem à noite eu dei uma limpada praticamente nesse banheiro, lavei a parte lá do boxe, lavei os vidros, né? Dei uma limpada geral aqui do lado de cá, mas sem jogar água, porque, como eu falei, eu tô tendo que economizar por causa desse problema aí que a gente tá tendo com luz. Então a bomba aqui do condomínio não tá, sabe, ligando direito, enfim. Então a gente economiza, então eu praticamente só joguei ali e no chão, e aqui eu vim com um pano bem molhado. Limpei o vaso, a minha câmera já está piscando, então vou ser bem rápido, ó. Já estou arrumando aqui na mochila do meu marido, separando as nossas coisas. Aqui tem uma roupa que eu já vou colocar lá pra lavar, e o meu banheiro também, ó, deixei ok. Agora eu vou dar um banho à Jennifer, os meninos ainda estão aqui, ó, dormindo, né? Braia tá aqui, ó, no sofá e Brenda. Aí depois é só eu dobrar essa roupa de cama e guardar e colocar as almofadas no lugar, né? Eu vou guardar isso aqui lá no quarto, ó. Tá tudo tranquilo, eu tô querendo levar meu notebook pra editar o vídeo de ontem, pra já deixar pronto, né? Eu tô deixando a pia, o fogão limpo, e a aqui só tem uma vasilhinha que ficou de ontem, eu vou lavá-la agora e guardar essas panelinhas aí, ó. Vou mostrar a hora, são, ó, 8h13. Ai, tô animada, sabe? Passear é bom, né? E aqui também ficou organizado, eu só vou separar o lixo, então eu vou pegar esse saquinho aqui embaixo, né? Estão com toalhas e tal, e deixei os bichinhos, ó. É bom que não tá batendo aquele sol de leve, porque ele não tá tão quente, então não tem como estragar, né? Aí vou deixar aí mesmo no varal, só vou fechar, ó, que eu deixei minha máquina aberta ontem, porque depois que eu termino eu gosto de deixar assim, porque ela já seca, né? Então tu sabe que não vai tá úmido, eu faço isso, tá, meninas? É uma dica, assim, que eu acho legal, pelo menos porque quando você termina tá tudo tão molhado, né? E você vai fechar, parece que vai abafar. Então eu deixo aberto, né? Geralmente um pouquinho, né? E depois fecho. Como já era, né? Já era tarde, já era mais de 11 horas, eu acabei deixando. Então, para vocês, a bateria acabou, né? Da câmera, vou levar, vou levar o carregador e carrego lá na minha sogra, que o primeiro ainda vou na minha sogra. Então, o que eu tava falando é isso, eu gosto de deixar ela aberta. Se você deixar pelo menos meia horinha, já vai sair aquele excesso, sabe? Que fica aqui de água, da gaveta, né? Muito assim. É... Eu acabou ficando desde ontem, porque como eu tava falando, já era mais de 11, né? Da noite e eu tinha outras coisas pra organizar, porque eu tento me organizar o máximo que eu posso pra sair assim no dia seguinte. Então ficou a noite toda. Aí vou colocar agora só a capinha por cima e isso eu vou deixar, né? O tempo tá ótimo, sabe? Eu acho que tá perfeito. Dá aquele solzinho, mas meio nubladinho, muito gostoso. Mas parece que vai esquentar bem aí, né? Acho que não vai ficar assim nublado, não. Né? Então é isso, né? Tô deixando então tudo organizado e agora eu vou... Tô gravando do celular, então o áudio aí de repente vocês vão sentir um pouquinho de diferença, né? Porque o áudio do meu celular não é muito legal. Ah, e deixa eu mostrar pra vocês. Eu faço a listinha também quando eu vou sair, tá? Não reparem a letra que eu escrevi, ó, no escuro ontem. Então vamos ver. Eu também faço essa lista pra sair, né? Eu faço também essa organização pra sair, não só com a limpeza. Eu faço com a limpeza e faço com a organização, tá? Então é isso, meninas. Eu vou agora terminar de separar as coisas que eu tenho pra separar ali da minha listinha, né? E depois já me preparo aqui, já dou um banho na Jennifer, me arrumo. Os meninos eles se arrumam rápido, então eles podem levantar daqui a pouco, tá? Aí depois eu mostro, tá? Mais alguma coisa quando estiver saindo, no carro. Eu volto a falar com vocês, tá bom? Estamos saindo agora, tá? Vou deixar o nosso. Graças a Deus eu consegui deixar assim tudo organizado. Esse aqui é o biscoito que eu vou levar pra comer no carro, né? Deixei a loucinha lavada e deixei o lixo, né? Sem o saquinho. Aí dá uma respirada, né? Essa porta eu vou deixar aberta. Eu deixo porque o gás fica aqui dentro, tá, meninas? Então por isso que vocês veem muito essa porta aberta assim. Aí circula o ar ali dentro, né? É bom. Mas lembrando que ele tá sempre fechado, né? O quarto das crianças ficou, ó, organizado. Meu marido já tá saindo com o carro lá. Banheiro também, ó. Deixei ele cheirinho assim, que aí respira, né? Minha cama ficou tudo organizadinho. As bolsas já levaram, estão lá no carro, tá? Então é isso, meninas. Eu gravo aí um pouquinho no caminho, né? Ui, tô aqui com... Pentei o cabelo, botei a camisetinha, a bermudinha. E aí eu gravo pra vocês um pouquinho no carro. E aí vou gravar aí. A gente não sabe como vai ser, né? O passeio lá. E aí eu vou gravando aí pra vocês, tá? Vou fazer o vlog aí do meu final de semana. Então até daqui a pouco, tá? Ou mais tarde eu volto a falar com vocês, tá bom? Eu não falei com vocês, hoje já é domingo. Olha quem tá aqui do meu lado. Dá oi pras meninas. E eu nem gravei assim mais nada, porque a gente se interte, né? Eu saí também, fui pra rua. E eu nem tava gravando pra vocês. Respondi um pouquinho só de comentário. Tô aqui sentada, ó. Ajeitando minhas coisas. E vou dar uma passadinha agora no meu irmão. Tô na minha cunhada. Vou dar uma passadinha no meu irmão. E depois vou dar uma passada na minha tia, tá? Aí eu vou tentar gravar. Juro que eu esqueci ontem mesmo. A gente chega cansada, correria. Aí fui na rua, né? Então eu até... E minha câmera eu cheguei e tava descarregada. Aí quando eu até peguei pra usar, ela tava... Eu esqueci que ela não tinha carregada. Aí você colocar pra carregar, enfim, né? Quer dizer, esqueci. Mas eu hoje prometo que eu gravo aí mais um pouquinho do meu domingo, tá bom? Dá tchau pras meninas. Dá. Até bastante. Até, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora, as crianças tão aqui atrás. Dá um oi, Duninha. Oi. Fala um oi. Fai, peraí. Agora, vai. Dá um oi. Aí a gente tá indo lá. Porque eu nem gravei lá muito, porque a gente se distrai, né? E tal. Até esqueci. Mas lá na minha tia, quando eu chegar, eu mostro lá alguma coisa. De repente eu faço alguma coisa com ela e vocês vão ver aí depois, né? Então é isso. Quando eu estiver lá, eu volto pra falar com... E agora o cabelo pra vocês verem, ó. Minha cunhada deu um jeito pra mim. Fez uma hidratação. Eu falei pra vocês que eu pintei o cabelo, né? Não tava gostando muito, não. Agora lido assim, eu gostei. Aí minha cunhada fez uma hidratação, fez uma escova. E fez essa... Deu um jeito aqui nesse rosto, né? Pra ficar mais bonitinha. Aí é isso. Eu tava com ele preso, porque tá muito... Vou prender, porque tá muito calor. Mas eu gostei, né? Assim, é bom mudar um pouquinho. Então é isso, meninas. Lá na minha tia, eu volto pra falar com vocês. Tá onde? Casa da Tia Bete. Casa da Tia Bete. Aqui, Breno. Ah, tirou o papel? Brainha, dá oi. Dá oi. Minha tia tá aqui na cozinha, preparando o almoço. Depois a gente vai ter, ó, bolo de sobremesa. Eu vou mostrar pra vocês qual foi o bolo que ela fez. Eu já falei muito da marca do bolo. Tu achou isso aqui mais fofinho, né, Bete? Que você falou, né? Eu achei ele mais fofinho. É, chocomousse. Chocomousse, né? É da Flash... É Flashman, né? Eu vou mostrar porque ela me deu um aqui. Porque lá perto de casa eu só acho o de chocolate ou petit gâteau. Aí ela achou esse aqui e me falou. Agora eu vou saber. Como eu não fiz ainda, eu vou comer aqui e vou dizer pra vocês. Mas a gente... É, como eu já falei, esse Flashman aqui eu não tenho o que falar da marca, não. Ele, assim, parece que todos eles são muito bons. Aqui, ó. É o que eu já mostrei pra vocês. Que é o Flashman. E aqui, ó. O que ela falou é esse, ó. Chocomousse. Como lá no mercado perto da minha casa eu não estou achando, né? Aí eu tinha comentado, ela me deu esse. Só que aí eu não vou nem, meninas, fazer com pressa porque ela fez desse aqui. Então eu já vou mostrar pra vocês daqui mesmo do dela, né? Então não vai nem eu precisar chegar em casa e preparar e depois falar pra vocês. Porque eu já vou poder dizer, né? Mas, como eu já falei, é muito difícil dessa marca ser ruim, né? Eles são muito gostosos mesmo. Né? A Jeninha tá aqui que eu mostrei, né? Ela tá aqui que ela fica perto da janela, ó. Porque lá em casa não tem visão de janela assim pra rua. Então aqui ela gosta de ficar olhando. E Braia e Breno, como sempre, né? Tão mexendo sempre em alguma coisa. Daqui a pouco a Ana, minha prima, tá chegando e tal. Vou ver se eu faço alguma coisa. Gravo ela pra mostrar isso aí pra vocês. Fala assim, até daqui a pouco. Tchau, tchau. Tá vendo a rua. Tá vendo a rua. Fala tchau, menina. Jeninha, quem chegou? Quem é? A Ana. Iiii! Que grude! Olha o grude! Olha a Ana ali! Tá vendo ali também a Ana? Quem é que é ela ali? Do lado. Tia Beth. Tia Beth. Dá um oi, Ana! Acabou que eu não gravei, né? Muita coisa aí pra vocês. Porque eu aproveitei final de semana. É, nós chegamos aqui, acho que era mais ou menos umas seis horas. É, foi isso mesmo, né? E agora já são, deixa eu ver, são sete e vinte, né? Então, é porque eu já cheguei, né? Fui guardar as bolsas. A gente chega com bolsa. Isso aqui eu deixei pra mostrar pra vocês. Ah, não tá desfocando. Então, eu já guardei, ó. Tinha levado meu notebook, já tá no lugar. Eu tinha levado esses aparelhos, ó. Já liguei ele aqui, já coloquei no lugar. Já, né, Janinha, ó. Já foi aqui pro notebook, né, Janinha? Depois eu vou tomar um banho, né, como mãe. É, vai. Bra e Breno já tomaram. Eu também ainda vou tomar. E eu tava até agora ajeitando, ó. Aí tem essas roupinhas aqui na cama. Isso aqui são roupas, tá? Que vem da minha prima, Ana Carolina. E passa pra Jennifer. Né? Então, eu deixei aqui já separado pra poder guardar. E alguma que eu levei, né? Então, já guardei, né? Porque a prima dela passa roupinha pra ela, né? E tem... Ah, e tem roupinha aqui também que foi da minha cunhada, que veio do meu primo. Aí já vai pra Bra e eu pra Brenda. Aí eu vou ver, né, em qual dos dois vai dar. Né? Então, só deixei essa roupinha aqui pra guardar daqui a pouco. Lacinho da Jennifer. Né? E o resto da casa, né, tá tranquilo. Aqui também só tem isso aqui, ó. Pra guardar. Que é umas bermudinhas que também vieram. Né? A bolsa, minha carteira, relógio. Só isso que está fora agora do lugar. E eu não sei se meu marido tirou foto, meninas. Cheguei aqui e esse meu armário estava caído. Tá? Meu marido deu um jeito aqui de tentar prender. Ó. Porque... Senão ele poderia estragar mais, né? Eu não tô nem conseguindo, ó. Tá vendo? As coisas estão aqui. Porque eu não tô conseguindo abrir a gaveta. Não tem como abrir a gaveta. E eu cheguei e ela estava tombada. Tá? Com certeza o meu marido tirou foto pra poder mandar pro rapaz, né? Pra poder... É... Vim recolocar, né? Pintar a cozinha, né? Tinha deixado, né? Tudo direitinho. Que eu tinha mostrado pra vocês antes de sair. Ó. São 7h24. Aqui a mesma coisa. Né? Meu marido tinha deixado a cortina fechada, com medo de chover e tal. Graças a Deus não choveu nem nada. Deixei isso aqui mesmo na corda. E agora vieram ficar essas duas bolsinhas a mais, assim, com roupa pra lavar, alguma roupinha. Já deixei ali. Amanhã, com certeza, eu já vou estar lavando uma roupa. Né? Mas tinha deixado tudo arrumado. O bom é isso. Que a gente chega meio cansada, né? Mas aí, pelo menos, né? Tá tudo organizado. Então, você não cansa tanto. E é isso aqui. Eu vou mostrar pra vocês. Eu comprei lá no mercado. Porque aqui, meninas, é difícil você achar, assim, tudo, sabe? O que você quer mesmo. Né? Aqui não é. Eu deixei coisa aqui que não tem muito a ver, não. Mas tudo bem. Porque são coisas que eu levei. Esses biscoitos aqui, ó. Eu que levei, tá? Na bolsa. Mas acabou que não comeram. Eu comprei essas vasilhinhas, ó. Pra Brenda e Braia. Levar um bolinho, biscoitinho, né? Pra escola. E eu acho que foi três e alguma coisa, tá? Não vou lembrar agora o valor exato. E comprei dessa aqui, ó. Pra Jennifer levar. E acho que foi... Essa já foi seis reais, tá? Foi naquele mercado mundial. E isso aqui também, ó. É um... Um farelo, né? Que eu levei também. Que eu coloco em comida. Então, isso aqui, na realidade, era meu mesmo, tá? Ó. Eu levei isso aqui porque eu ia fazer um bolo. Levei até essa mistura, ó. Mas acabou que eu nem fiz, né? Então, isso aqui já era o meu. Aqui eu só trouxe esse vinagre. Né? Trouxe assim mais um. Que a gente usa bastante, né? Aí minha tia me deu esse aqui. Esse chocomousse. Pra experimentar. Eu gravei, meninas, aí pra vocês o bolo pronto. Mas esqueci de gravar quando nós fomos... É... Quando nós comemos, né? Cortando. Mas realmente. Fica com uma textura mesmo, né? Uma textura de mousse. Pudim, sabe? Mas muito gostoso. Eu achei uma delícia. Como eu sempre falo pra vocês, né? Já falei. Essa marca aqui realmente é muito boa. Né? E aí ela me deu uma. Mas eu fui. Acabei indo no mercado com ela. Comprei, ó. Mais uma. Da mesma. Porque realmente achei uma delícia. Eu tenho... Se eu não me engano. Eu não sei se eu tenho uma ali. Ou eu fiz já, né? Mas chocolate também é gostosa. É gostoso, né? E aí pra experimentar. Eu tenho um de coco. Que eu ainda não fiz. E como eu falei aqui. Não tem essas variedades. Lá tem. Então eu peguei um desse, ó. Bolo é o de aipim. E peguei o de laranja. Sendo, meninas. Que aqui eu pago mais de 4 reais. Quase 5. E lá no Mundial eu paguei 2,99. Tá? Nessa mistura. Quer dizer. Aqui ele é o mais caro. E lá ele tava em promoção, né? Ele também costuma ser 3 e pouco. Que minha tia falou. Mas aqui ele tava na promoção. E foi 2,99. Então valeu super a pena, né? E aí com certeza esses aqui também vão ser gostosos, né? Tem um de coco lá ainda. Que eu ainda não fiz. Isso aqui então eu expliquei pra vocês. Que são o que eu levei. Minha tia me deu uma caixinha, né? De leite condensado. E esse óleo de coco. Ela me deu porque tem uma receitinha. Que é pra fazer uma hidratação no cabelo. Assim que eu for fazer. Eu passo, tá? Pra vocês assim. Ela disse que é ótimo pro cabelo. Quando tá muito danificado. No meu caso. As minhas pontas estão muito danificadas. Sabe? E então. Quando eu for fazer no cabelo. Eu vou tá mostrando, né? Pra vocês. Eu vou pedir a ela. Ela vai me passar tudo direitinho. As medidas. Que é óleo de coco. Com leite de coco. Né? Mas aí eu vou passar pra vocês, tá? Pode deixar que eu vou fazer isso. Porque realmente deu super certo no cabelo dela. E eu quero também fazer. Então ela me deu esse óleo de coco. Eu não tinha, né? Então pra mim. Só tá faltando comprar um item. Que agora eu tô esquecendo o que que é. E aí eu tenho. Ela me deu. Já me facilitou. Né? A minha cunhada tinha me dado. Eu tenho um desse. É o Seve. Que é o Rosa. Eu até comprei. É por engano. Depois que eu fui ver. Era de cabelo liso. Mas não tem problema. Né? E a minha cunhada no caso. Disse que não se deu muito bem. Não gostou muito. E aí ela me deu. E aí ela me deu ainda. Que é cabelo com... É cabelos com frizz, né? E meus cachos realmente ficam com bastante frizz. E eu tenho certeza que eu vou gostar muito. Porque eu gosto muito já do Rosa. E isso aqui eu comprei. Meninas aqui. Eu uma vez falei pra vocês. Que eu comprei no mercado. Uma ampola dessa. Por R$8,90. Uma ampulazinha. Então eu só comprei uma, né? E tal. Depois eu não tava achando mais na farmácia. Aí cheguei a achar por R$14,90. R$15,90. E lá no Mundial também. Esse aqui, ó. Que é o kit bomba de reparação. Então ele é mais, né? Forte. Porque ele vem aquele comum. Que é o hidrocauterização. Três minutos. Milagroso. Mas ele vem esse aqui, ó. Ampola capilar, no caso, né? Todos eles. Mas ele vem esse resgate instantâneo. Que é restauração. Então você vai alternar, né? Você vai usar uma. Eu vou fazer toda semana. Então eu vou usar, né? Uma semana. Depois eu uso esse. Depois eu uso esse. E eu paguei R$9,98. Se eu não me engano, tá? E minha tia tinha me falado. Que teve uma promoção. Que eu acho que chegou a ficar R$5,00. E alguma coisa. Quer dizer, nossa. Eu achei. Se realmente. Se eu pegasse essa promoção de R$5,00. Eu já tinha comprado umas quatro caixas dessa, né? Mas mesmo assim R$9,99. Pra quem pagou R$8,90 em uma ampola. Né? Ou paga aqui, às vezes, R$14,90. Uma caixa dessa. Pra mim saiu a R$20,00 praticamente duas, né? Então eu tenho seis ampolas. Então significa que eu tenho seis semanas aqui de hidratação. Só que eu ainda vou alternar com o meu creme, né? Aquele Novex. Então, tô tranquila em relação a isso. E eu comprei também esse creme de pentear. Porque aquele meu da 3CM já tá meio que acabando. E eu gosto muito também desse creme de pentear da Pantene. Ó. Ele é sem sal. E ele, depois que eu vi, ó. Ele é pra pentear, né? Creme de pentear. Seladora de cutícula. Né? No meu caso, é uns frizz, assim. É bem, né? O meu caixa é bem rebeldezinho, né? Digamos assim. E depois eu fui ver, ele é do mesmo dessa ampola, ó. Que é hidrocauterização. Depois eu fui ver, então, eu peguei do mesmo, ó. Hidrocauterização. Que eu já usei desses cremes. Mas eu usei com outro nome aqui que eu não me lembro. Então, usando do mesmo da ampola, eu achei interessante. Né? E aí, eu gostei. Já tinha gostado. Então, eu comprei mais um. Porque o outro já tá acabando. Que eu uso bastante, né? Meu cabelo é bem cheinho, assim, cacheado. E a minha cunhada também me deu. Esse aqui eu comprei, né? A minha cunhada tinha... Aqui me deu o óleo. Né? Que é a Sara. Minha cunhada Sara. Um beijo, Sara. Ela me deu esse potinhos aqui que é pra fazer o sorvetinho. Né? E picolézinhos, né? Eu tenho aquele que vocês já viram que tem até no vídeo de receitinha. Mas eu confesso que eu queria esse aqui, ó. Porque esse realmente tem o formato de um picolé mesmo, né? Aí eu tô até querendo fazer um suco ali mesmo hoje. Só pra poder já usar, meninas. Porque eu queria muito, muito desse aqui. Né? E aqui tava bem caro quando eu vi. E aí a minha cunhada achou lá. A gente saiu ontem e ela me deu. De presente, né? E eu amei, amei, amei. Porque eu queria muito mesmo. E beijo também pra minha tia Bete, né? Que eu tava lá agora há pouco, né? E ela também me deu, assim, essa mistura, né? Já tinha me dado e tal. E fez o bolo lá pra gente. Nossa! O almoço, o bolo. Foi tudo muito bom. Muito gostoso. É ótimo, né, gente? Poder passear. Passear, né? Estar com a família. É muito bom. Gente, não repara que eu tô, ó. Muito suado. Né? Meu cabelo eu deixei preso por causa do calor. Né? E daqui a pouco eu solto ele pra mostrar pra vocês como tá ainda. E até molhar, tá? Quando molhar, ele volta e os cachos, né? Ficou meio assim, né? Meio bagunçado. Mas é porque eu estava em família. A gente, quando tá com a família, foi aniversário do meu sogro. Né? Então, a gente interte. A gente vai conversar, né? E tal. Tem a minha sobrinha, a Júlia. Então, eu fiquei aproveitando todo mundo. Né? E aí, às vezes, você pegar a câmera, filmar, quando você tá conversando, né? Fica um pouquinho difícil. Mas, assim, o mesmo assim, eu espero que tenham gostado, né? Que tenham dado aí pra aproveitar um pouquinho, né? Pra vocês, né? Verem aí um pouquinho, assim. Que, às vezes, né? Eu também saio, eu também passeio, né? Mas, a gente, conforme tá lá passeando, a gente acaba esquecendo, às vezes, de tá gravando, né? Então, é isso, meninas. Depois eu volto, tá? Depois que eu tomar um banho agora. Eu tomo um banho lá e dou um banho na Jennifer. Aí, eu volto pra finalizar, tá? Esse vlog aí do final de semana com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado de passar esse final de semana comigo. Né? Como eu falei, a gente, tipo assim, fica difícil mostrar muita coisa. Porque a gente tá em família, né? E tal. Então, a gente acaba se distraindo, né? Conversando, né? E aí, foi aniversário, né? Do meu sogro e tal. Aí, agora, eu tava ali sentada. Tô, né? Ali sentada editando. Aí, meu marido acabou pedindo uma pizza. Eu nem sabia que ele ia pedir. Né? E aí, ele tá de férias. Então, amanhã, também, ele não tem hora pra acordar. Eu tenho, né? Ibraia. E, gente, ignora isso aqui, ó. Quer ver? Olha isso. Uma espinha aqui e uma aqui. Parece que tá saindo uma aqui. É normal, né? Tem época, né? Do mês. Tem uns dias do mês que a gente fica com essas espinhas aí. Naqueles períodos, né? Aí, eu começo antes e já começo a ficar com as espinhas. Né? E é muito problema hormonal também pela endometriose. Né? E é isso, meninas. Eu espero que vocês tenham gostado de passar no final de semana. Se você não for inscrito, se inscreva no meu canal. Né? Tem bastante vídeos aí pra vocês estarem assistindo. Eu vou tá postando mais vídeos. Assim, vou tentar postar algo diferente. Mas, assim, lembrando que mesmo que eu poste, né? Esteja postando algo diferente. Mas, vai ser sempre relacionado a dicas de dona de casa. Coisas de casa, tá? Porque esse é o meu canal. Sobre a minha rotina. Sobre a minha vida de dona de casa. Né? Então, o canal vai ter sempre esse conteúdo. Mesmo que tenha um vídeo diferente de outro. Mas, sempre vai ser em relação a isso. Tô querendo fazer o vídeo de top 5, né? De limpeza. Top 5, né? Os favoritos de limpeza. Mas, eu gravei material das crianças. Estou pra editar. Né? Que eu comprei. E é isso, meninas. Eu quero deixar aqui um beijo. Enorme. Né? Para as novas inscritas. Que estão chegando cada vez mais no canal. Né? Dizer muito obrigada pelo carinho. Né? Que bom que vocês estão aí chegando e gostando, né? Do meu canal. Mandar um beijo às inscritas. Que são aí. Que estão sempre aí comigo, né? Tem umas que estão aí desde o início, né? E não tem como nem eu tá falando o nome aqui agora. Agora, porque são bastante que me acompanham e continuam aí desde o início aí comigo. Né? E quero também mandar um super, super beijo. Beijo, beijo. Júlia, que é a minha sobrinha. A titia tá mandando um beijo pra você. Ela bota o vídeo no celular e fica a tia. A tia que a minha cunhada falou. Então, Júlia, beijo da tia. Tá? Pra você. Beijo, Sara. Pra você também. Enzo, que é o meu sobrinho. Beijo também. Mas a Júlia tem nem dois aninhos, tá, meninas? E ela assiste meus vídeos no celular. Né? Quer dizer, tô podendo, né? Dá um joinha lá. Se você gostou. Compartilha pra divulgar nosso canal pra mais amigas. Né? E é isso. Fiquem todas com Deus. E até os próximos vídeos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.